Hoje é mais um dia feliz para a nossa cooperativa. É a entrega de mais uma agência totalmente revitalizada. Uma agência moderna e acolhedora. Um ambiente totalmente voltado para o relacionamento, junto aos nossos associados. Um relacionamento de cooperativismo muito forte, entendendo as características de cada um dos nossos associados, com todo o nosso carinho e com todo o comprometimento e transparência que a Secred Região Centro possui. Esse espaço é seu. Venha conhecer. Legenda Adriana Zanotto